Roma, Grécia, toda a democracia fracassa, porque as pessoas são muito burras. Mas se você aniquilar as massas, quem vai erguer seus monumentos? Quem vai lamber o teu saco? Não, o povo vai se destruir sozinho. Você empurra eles de leve. E aí, é só você chegar e ser o salvador da pátria. Tipo César? Tipo César. Mas que porra. Quem quer um chute no saco? E eu... O seu grupo, como é mesmo o nome? The Boys. Puxa, mas que porra de nome é esse? Puxa, mas que porra de nome é esse? O que será? Que porra de nome é! Obrigado.